E aí, galera! Tchau, galera! Aqui é o meu coração, do nosso canal! Tudo nosso! Vamos aqui para a galera, vai! Taipu City do Iterói! Toda a cidade! Festa Caipira, menina! São Pedro do Taipu! 98ª festa aqui no Caipira São Pedro do Iterói! É isso aí mesmo! É lá onde? O homem está vendo a cidade lá! Isso aí a pessoa é solta ali, tá, cara? A pessoa não é amarrada, não! Olha lá! Já tem coisa certa! Pode não! E aí! E aí É isso aí! É isso aí! Ninguém vai clicar aí? É isso aí! Você vai lá! Salve! Capatec! Não, não, não. Não tem nada, ele está preparando ainda. Não tem nada, eu vou falar aí pra alguém. Não tem nada, ele está preparando ainda. 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 Não tem nada, ele está preparando ainda.